Baby, you should take your soul Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Antes de começar esse vídeo, eu já quero que você se inscreva no canal, deixa bastante like Porque eu tenho algumas informações que eu quero fazer para o meu canal Galera, é o seguinte, eu estou planejando, mano, chamar algum dos meus amigos, entendeu? Para fazer caçador de lenda O que é um caçador de lenda? É você ir atrás de uma lenda, de uma história, né? E ver o que tem, se é uma casa abandonada, se é no mato, sei lá, alguma coisa assim E galera, eu estou separando um grupo, entendeu? E tipo assim, um dos meus amigos já fechou Ele falou, mano, se precisar, vamos gravar Então galera, é uma coisa que ainda eu tenho que separar grupo Eu tenho bastante de amigos Eu tenho que ver algumas pessoas se vai participar mesmo Mas mano, é um conteúdo diferente para o canal, entendeu? É uma coisa muito séria que tipo, nós vai sair uma hora, duas horas da manhã Não sei que horas que nós vai voltar E mano, e para quem acompanha o canal faz tempo Eu já comecei, faz uns tempinhos já ter gravado vídeo de caçadores de lenda E tipo, eu vou procurar uma nova intros para o caçador de lenda E galera, não é só isso, mano Eu estou amanhã, mano, quando eu acordar Eu vou tentar fazer uma roupa do Homem-Aranha, mano Então por favor galera, se inscreva no canal Deixa bastante like Porque mano, o negócio vai ser muito radical Imagina eu saindo aí com roupa do Homem-Aranha Galera, é claro que não vai ser igualzinho do Homem-Aranha Até porque eu tenho algumas coisas aqui Eu vou modificar, entendeu? Então cara, eu tenho vários projetos novos, entendeu? Tipo, quase eu não estou tendo tempo, galera Porque foi o seguinte Essa semana que teve aí Eu não estava em casa sábado e domingo Porque eu fui para Cascavel Teve resgata-me lá, entendeu? Então eu tinha que ir lá acompanhar Então, né? Nesse final de semana que vim Vou ter tempo bastante para vocês E tipo, galera De coração, mano Se inscreva no canal Mas deixa bastante like, velho Comenta aí, por favor, velho Comenta, por favor O que vocês acham, entendeu? Que conteúdo você quer que eu trago para o canal, entendeu? Alguma coisa assim Deixa aí nos comentários Mas galera, eu quero que esse vídeo bate os 20 likes E me segue lá no Instagram De Eferson Fagundes Que vai aparecer lá, entendeu? E no Facebook Que é de Eferson Fagundes também Os dois Facebooks meus Tá lá Então pesquisa lá Nossa, mano O negócio tá louco Então, galera É claro Se eu começar a fazer o Caçador de Lenda Eu tenho que comprar alguns equipamentos, entendeu? Mas só que pela minha proteção Eu já tenho uma, entendeu? Eu comprei isso daqui Eu vou comprar os coletes Eu vou comprar tudo, galera Então, tipo É um projeto novo Então eu vou falar com meus amigos Quem vai querer participar Entendeu? Pra ter aquela rotina Eu vou comprar alguma Airsoft também Entendeu? Eu tô trabalhando bastante Eu vou ver o que eu posso fazer de melhor Entendeu? Eu tô conversando com algumas pessoas lá no Instagram No Facebook Pelo WhatsApp também A todos meus amigos, entendeu? Ver quem quer participar Então, tipo Pra quem não sabe Eu sou de Nova Aurora Paraná, entendeu? Então, você que é da minha cidade Querer participar Deixa aí nos comentários, entendeu? Ou me segue lá no Instagram Como eu te falei Ou no Facebook De Eferson Fagundes Que vai aparecer lá, hein? E eu vou ver se o Juan Também quer participar Porque, mano Tipo Eu quero fazer um grupo top, velho Quero fazer um grupo top, entendeu? Pra dar tudo certo E eu espero que tá Eu... E eu espero que dá tudo certo, galera Pra... Imaginou, velho? Imaginou? Então, galera Eu vou esperar você se inscrever no canal Deixar bastante like E comenta nesse vídeo aí O que eu posso estar trazendo pro canal Eu sei de algumas coisas Que a galera gostou Da loucura 1 Da loucura 2 Agora eu vou fazer a loucura 3 Que é amanhã Porque eu tô gravando esse vídeo 3 horas da manhã E hoje já é quarta-feira Daqui a pouco amanhece Então Deixa aí nos comentários O que eu posso estar fazendo De conteúdo pra vocês E lembrando, galera Que eu sei que vocês gostaram Da trollagem da minha namorada Que vocês pensaram Que era besteira Mas sabendo que não era besteira Que era a minha tartaruga, entendeu? Eu sabia que vocês iam pensar Alguma coisa Mas eu vou trazer A parte da minha namorada ainda, galera Então, tipo Eu tô tendo bastante conteúdo, velho Então, mano Eu só quero que vocês Se inscrevam no canal, entendeu? Participe Atinge o sininho De notificações Pro YouTube Saber que vocês estão gostando Do meu vídeo, entendeu? Então, galera O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Como eu falei No começo do vídeo Deixa aí nos comentários Se inscreva no canal E deixa bastante like, beleza? Então é isso, galera Fui Deixa aí E deixa trước E aí E aí E aí E aí E aí